Rompemos o silêncio para silenciar o caos. Descobrimos que o concreto pode ser sensível e que a sensibilidade também pode ser força. Encontramos no cuidado com o outro um motivo para acordar todos os dias. Porque em nosso caminho tudo importa e ninguém passa despercebido. Por trás de toda cura há uma história. E por trás de toda história há uma vida que pulsa e transborda nossos muros. La Salle Saúde